Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, rapaziada, eu tô voltando aqui, doido, tava com saudade de mim, parceiro, tava com saudade de mim, boquita, doidão, boquita. Aí, ó, seguinte, doidão, deixa o likezão no vídeo agora pra dar aquela fortalecida, mestre, meu irmão, deixa o likezão no vídeo. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito, tá ligado? Pra dar aquela fortalecida pra chegar a 2 milhões, doido, falta pouco pra chegar a 2 milhões, então, clica no botãozinho vermelho e se inscreva aqui no canal, beleza, rapaziada? Pô, cês tão demorando demais, pô, tão demorando demais, pô, pra se inscrever vídeo diariamente aqui no canal, beleza? E é o seguinte, mano, é o seguinte, hoje, hoje vai ser um dia muito especial, que é um dia que eu tô de folga, mano. Hoje eu não tenho nada pra fazer, mas eu vou gravar aqui só de L mesmo, só pra falar mesmo que eu gravei, tá ligado? Vou fazer nada, mano, vou enfrentar ninguém, vou invadir casa de ninguém, hoje tá de boa, mano, hoje tá de boa. Eu peço a todos vocês, mano, que compartilhem o vídeo aí com, sei lá, mano, um guamigo. Cê conhece um guamigo que não conhece o canal? Com certeza você deve ter um guamigo aí que não conhece o canal ainda, mano. Então, chama ele, mano, chama ele pra conhecer aqui o boqueta de lixo, mano, de bicho, tá ligado? E manda se inscrever, mano, manda se inscrever, pode crer? O canal do TED vai estar na descrição, o canal do TED que sempre me ajuda, mano, vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam lá também, mano. Tamo junto? É nóis, se bora pro vídeo. Caralho, mano. Como é isso, namorando? Tô morando nesse trailerzão aqui das antigas já, mano. Namorão, tem nenhum ar-condicionado, doidão. Deixa eu dar, vou até aqui, ó, uma voltinha aqui, mano. Já falei com o tu aí, falei que todo mundo tá assistindo aí que eu não vou fazer nada demais hoje. Vou só mostrar minha vida aqui de L, mano, beleza? Aí, ó, tem que comprar um caminhão, doido. Comprar um caminhão pra engatar esse trailerzão aqui e sair viajando por aí, parceiro. Ficar nessa vida aí a vida inteira não dá, não, doido. Ó, lixo aqui, esse negócio aqui. Tinha um cara dormindo aqui dentro ontem, mano. Um cara, doido. Eu pensei que era casa de cachorro, mano. Ó o tanto de barata passando ali, ó. Ó lá, ó lá. Tinha um cara aqui dentro, mano. Eu falei, porra, minha vida tá ruim, mas não tá tão ruim igual a tua, não, hein, parceiro. Ele já ficou assim, meio encabulado. Falou, qual é, doidão? Tá tirando? Eu falei, tá tirando nada, não, doidão. Tá ligado? Você tá morando no meu quintal. Aí ele já falou, ah, você tá morando no quintal da lanchonete. Eu vou falar, meu irmão, cala a boca. Beleza? E sai voado. Aqui, ó, o carrinho dele aqui, mano. Isso aqui é o trampo dele, mano. Ele pega as paradas recicláveis, tá ligado? E mete o pé. De boa, eu acho justo, tá ligado? É o seguinte, mano. Aqui, ó, tem uma cafeteria ali, mano. Uma lanchonete, não sei que diabo é aquilo. Tem um postinho de gasolina aqui. E eu consegui alugar só isso aí, mano. Só um trailerzão mesmo pra mim. Mas fazer o quê, né, doido? Fazer o quê? Ando de peça pra cima e pra baixo, ó. Minha pecinha tá aqui de L, ó. De boa, meu irmão. Agora eu vou ali e vou tomar um café, né, parceiro? Vou tomar um café porque eu tô só larica, doidão. Tô só... Tá me chamando, velho? Quem tá me chamando, velho? Vai te ir. Ih, doidão. Já vi que gosto da berinjela. Fala aí, doidão. Qual foi? Qual foi? Você que é o tal do Boquita? Sou eu mesmo, doidão. Qual o problema? Qual o problema? Eu ouvi falar que você tá salvando a vida e tal, tá ligado? Recuperando o carro e tal. Recupera o carro. E daí? Qual o problema? É meu trampo, parceiro. É meu... Qual o problema que tem, mano? Eu quero que você recupere um carro pra mim, tá ligado? Tá tirando, doidão? Tá achando que é só chegar aqui pra mim e falar eu quero que você recupere o carro pra mim. Não é assim não, parceiro. Virou bagunça não, doidão? É. Primeiramente, se você quiser o bem da sua família e principalmente da sua família, tu vai lá recuperar pra mim, tá ligado? O bem de quê, rapá? Da sua filha e da sua família. Da minha filha? Qual é? Você tá ficando tirando, tá tirando, doidão? Fala da minha filha e tá ficando doido. Eu tô com a arma pra ficar tirando você, seu cuzão. Meu irmão, o que você fez com a minha filha, doidão? Que você tá me chantageando aí, tá ficando doido? É o cara que você vai lá e pega o carro lá no laboratório da SWAT, tá ligado? No estudo da SWAT. E se eu não fizer isso aí, doidão? Só filho e sua família simplesmente já era, né? Desgraçado, mano. Na moral, viado. Na moral, não sei quem é você não, mano. Tá ligado? Não sei quem é você não, mas você tá na minha mira agora, hein, doido. Se você fizer alguma coisa com a minha filha e com a minha família, o bagulho vai virar pro teu lado. Vou pegar esse carro pra tu sim. Vou pegar. Tá ligado? Vou pegar, mano. Mas é o seguinte. Se você fizer alguma coisa com elas, viado, você tá ligado que eu vou fazer contigo, né? Com o próximo carro inteiro, tá ligado? Pode crer, mano. Beleza, então. Vou fazer, vou ganhar meu rumo aí. Tá vendo aquele carro preto ali? Qual o carro preto? Aquele ali? É, aquele lá mesmo. Aham. Tem uma metralhadora lá dele, que eu quero que você vá com ele, tá ligado? Vamos, bota o fé. Tem uma metralhadora aqui? Menos mal, menos mal, hein. Menos mal, hein. Falou, doidão. O bagulho vai virar, hein. Caralho, que merda, mano. O cara chega aqui, velho. Fala que tá com a minha filha. Fala que tá com a minha família. E fala que eu tenho que buscar um bagulho pra isso quebrar esse vídeo. Quebrar esse vídeo. Que se eu for, ele larga de ser besta, mano. Fala que tá com a minha filha. Que tá com a minha família. Que se eu não roubar o carro pra ele, se eu não recuperar o carro pra ele, eu tô... Eu tô... Eu tô... Ele vai... Ele vai... Meu Deus, vai descontrar a minha filha. Esse cara tá tirando, hein, meu irmão. Tô ficando só o veneno. Vou lá agora... Laboratório, mano. Laboratório... Tem um monte de gente lá, mano. Cheio de arma, tá ligado? Vai ser ruim. Vou invadir aquela parada lá, mano. Vai fazer o quê, né, parceiro? Fazer o quê, mano? Vamos lá, né? Caralho, mano. Na moral, tô dirigindo já tem mais de meia hora, mano. E não chega nesse lugar, nesse laboratório. Falaram que era depois desse viaduto aqui, mano. Vamos ver, né? Vamos ver, parceiro. Já tô dirigindo tem um tempão. Qual foi esse cara que tá andando aqui atrás aqui, mano? O cara tá tirando, mano. Buzinando. Eita, mano. Que merda, velho. Que... Ixi, velho. Ixi, mano. Ixi, vai parar. Opa, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Carteira de... Carteira não, habilitação, né? É, carteira de habilitação. O doutor, deixa eu encostar aqui rapidinho, só por causa do... Dos veículos aí, né? Os veículos andando aí, esse, né? Pô, parar no meio da rua assim é perigoso pra mim e pro senhor, entendeu? Sim. Entendi, mas fala aí, doutor. Habilitação. Habilitação, rapaz. Deixa eu te falar que eu esqueci em casa, doutor. Você vai acreditar? Eu esqueci, eu deixei a carteira lá em cima, lá, do negócio lá, velho. E os documentos do veículo? Documento do veículo? É. Ih, rapaz. Documento do veículo, acho que eu deixei lá também. Tava junto, eu acho. Você tá tirando, né? Tô tirando. Deixa o veículo e calma na cabeça, de fora. O quê? Descendo o veículo? Vai revistar o veículo, doutor? Revistar e revistar o senhor. Ai, meu caralho. Meu Deus do céu, mano. Não tive que fazer isso. Não teve jeito, parceiro. Nossa, que merda, mano. Tive que fazer isso, parceiro. Não teve jeito, não, doido. O cara, se ele revistasse esse veículo aqui, eu ia preso, mano. Ia pegar a metralhadora ali, ó. Minha filha tá em risco, entendeu? Não teve jeito, não, doidão. Caralho, que merda. Agora é só acelerar, mano. E sumir, porque ali é uma blitz, mano. Com certeza vai vir viatura atrás. Então, ali o laboratório ali, mano. Ó o laboratório ali. Deixa eu quebrar por aqui. A polícia vai pensar que eu fui pra lá? Eu venho pra cá, jogo pra cá, jogo pra lá. Aí, o senhor não pode apotar. Aqui, ó. Aí, aí, aí. Caramba, mano. Beleza. Sai do carro, sai do carro. Deixa eu pegar essa metralhadora que ele tava falando aqui, mano. Deixa eu descer aqui. Tá aqui, tá aqui debaixo. Aí, peguei, peguei. Metralhadora, porra, pesada. Da hora, hein, mano. Eita, mano. Tem um helicóptero bem ali, parceiro. Que isso? Mano, aqui é o laboratório. Se a polícia vinha atrás, mano. Pelo menos ela vai pensar que eu fui pra lá. Já abandonou o carro. Tá de boa, mano. Caramba, será que tem gente aqui, velho? Sempre tem, né, doido? Isso aqui é a porta principal, né, mano? Ó, tem um cara ali, mano. Deixa eu entrar por ali. Não tô nem aí, mano. Só quero pegar o carro e ir embora, tá ligado? Quero pegar o carro e ir embora. Cara, caralho, doido, o cara tá aqui, doido. Eu vou... Eu vou logo... Chegar como? Tomou na lata, doidão. Tomou na lata. Essa arma aqui é louca, hein, velho? Essa arma aqui é louca. Essa arma aqui, esse cara... Na moral, tem que ir na surdina aqui, mano. Tem que pegar o carro, mano. Tem que pegar o carro, mano. O cara, ele falou que era um carro top, mano. Tipo, Ferrari, tá ligado? Agora eu tenho que achar esse carro aí, mano. ACP ele logo, que daqui a pouquinho vai vir vários, mano. Vai vir vários. Logo na porta de entrada, mano. Já matei um. Ai, que merda, mano. Que merda, mano. Ih, velho. Será que tem gente pra cá, mano? Ó, aqui tem outro porto. Eita, mano. Tem uns caras ali, ó. Tem uns caras ali, mano. Os caras tão tudo andando pra lá e pra cá, velho. Toma aí, doidão. Ó, toma aí, ó, pilantra. Toma aí, pilantra. Peraí, eu tô sentando com o porco aqui, mano. Eita, caralho. Toma aí, doidão. Toma aí. Bota a cara aí que você vai ver, parceiro. Peraí, mano. Essa arma aqui é boa, mano. Essa arma aqui é boa, mano. Tira é reto, doido. Mano, será que foi todos, mano? Tá vindo um galerão lá, doidão. Vai tomar, parceiro. Vai tomar, parceiro. Eita, mano. Explodiu o bagulho, mano. Eita, ó. Eita, ó. Eles vindo aí, velho. Eita, caramba. Na moral, mano. Eita, mano. Caralho, doido. Que merda, doido. Tá vindo. Ele foi pra vala, parceiro. Tem que ficar assim de aqui, mano. Tem que ficar assim de aqui, mano. Tem mais, mano. Tem mais, mas tem mais, mano. Ai, que merda, mano. Eita. Estou escutando o passo aqui, mano. Será que os caras estão pra ali, velho? Caralho, que merda. Eita, caralho. O tanto de gente aqui. Eita, mano. Que merda, velho. O tanto de gente ali, velho. Caralho. Sobe, 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 velho. O quanto que esses caras me vejam, doidão? Eita, mano. Eles estão escutando tiro aqui, velho. Caralho, que merda, velho. A pior merda que eu fiz foi aceitar isso aqui, doidão. E aí, caraca. Caraca, doido. Eu tô acertando a perna aqui, ó. Tomou na lata, parceiro. Tomou na lata. Será que eles vão subir aqui, mano? Não é possível, mano. Não é possível, mano. Que eles vão subir aqui. Não é possível, mano. Cara, tem que tentar fazer tudo na surdina, mano. Que senão vai dar merda pra... Ih, tem um helicóptero ali, parceiro. Mano, tem bicho lá embaixo, lá, mano. Tá cheio de bicho aqui, velho. Bota aqui, dá pra ver eles, mano. Tomou na lata aí, doidão. Tomou na lata aí, ó. Tá correndo pra onde, doido. Eita, subiram aqui, subiram aqui, mano. Que merda, doido. Bota a cara aí, doidão. Bota a cara aí, que você vai ver, parceiro. Eita, 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 eita. Cai não, cai não, hein. Caralho, mano. Na moral, vou ter que descer, mano. Eita, mandou o cara aqui, ó. Cai, doido. Caralho. Tem que acabar com todos esses aí pra poder descer, mano. Na moral. Puta que pariu, mano. Que merda, mano. Na moral, que merda, velho. Caralho, velho. Vai dar merda isso aqui, mano. Tenho certeza que vai dar merda isso aqui, mano. Tomou na lata. Tô escutando sirene, hein, mano. Tô escutando sirene aqui nessa merda aqui, mano. Nossa, não vai. Ó o carro ali, ó o carro ali, mano. Caralho, doido. Caralho, doido. Tomou na lata, parceiro. Tomou na lata, parceiro. Que merda, velho. Que merda. Olha os caras descendo ali, mano. De onde eu tava, mano. Bota a cara aí. Caralho, matei um lá em cima lá, mano. Matei um lá em cima lá. Aqui, o carro aqui, mano. Tenho certeza que é esse, doidão. Tenho certeza que é esse aqui, mano. Ai, que merda, velho. Na moral, tem que me proteger aqui, velho. Tá vindo gente de tudo quanto é lado, mano. Cara, tem que deitar esse... Tem que me matar, velho. Vai, 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 vai. O helicóptero aqui vai pra vala, mano. Esse aqui vai pra vala, doidão. Não vai ficar na minha lata, não, doido. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Descendo na cordinha aqui, mano. Vai tomar. Vai pra vala, doidão. Vai pra vala, doido. Totalmente desprotegido aqui, mano. Totalmente desprotegido. Olha o cara lá, ó. Tá pensando em que tá se escondendo, parceiro? Pensando em que tá se escondendo de quem, doido? O cara ali, ó. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Quer saber, mano? Vou entrar nesse carro e vou vazar, mano. Não vou ficar trocando tiro, não. Porque isso aqui é uma guerra que eu não posso ganhar, doidão. Nossa, mano. Ferrari, doidão. Olha isso aí que o cara queria que eu roubasse, doido. Vai, poca esse portão. Ó, vambora, velho. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Que merda, mano. Agora o... Eita, caramba. Tá explodindo tudo aí, mano. Agora o negócio é esse, mano. Fugir, mano. Fugir, tá ligado? Eita, tá vindo helicóptero, doido. Tá vindo tudo, mano. O bagulho vai ser ruim, hein, velho. Pra poder... Eita, caramba. Eita, caramba. Nossa, velho. Tá bem que eu vim por aqui, mano. Cheio de polícia ali, doido. Tampando um lugar ali, mano. Eita, outra aqui, ó. Nossa, eu não vou nem passar ali, não, mano. Que ali tava tendo blitz, tá ligado? Vou vim por aqui, doido. Eita, caramba. Tô sentando... Caramba, eu tô sentando pipoca aqui, mano. Nossa senhora. Nossa, sai daí, doido. Sai daí, sai daí. Ah, os pessoal tão sentando aço mesmo, sem dó, mano. Os pessoal tão sentando aço sem dó ali, rapaziada. Que que é isso, meu parceiro? Olha o tanto aí. Deixa eu acelerar isso aqui, mano. Deixa eu acelerar isso aqui, senão eu vou sair vivo, não, doido. Aí, ó. Vou descer aqui rasgando, vou entrar num beco aí, mano. Ficar lá quietinho, doido. Aqui, ó. Vira pra cá, doidão. Vira pra cá. Boa, 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 boa. Eita, mano. Tem carro de polícia ali. Deixa eu entrar na contramão, mano. Já é, mano, ó. Caramba, mano. Na contramão, parceiro. Na contramão. Deixa eu voltar pra minha mão aqui, senão vai dar merda, mano. E a polícia passando aí, doido. A polícia passando. Vou descer aqui, mano, ó. Descer aqui que eu não quero nem saber, mano, ó. Tchau. Tchau, obrigado. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Aqui, ó. Escondei aqui, mano. Já foi, mano. Já foi, mano. Caralho, parceiro. Na moral. Que carrão da porra, mano. Foi difícil, tá ligado? Foi difícil, mano. Mas, carrão, doido. Deixa eu ver se tem alguém aqui, mano. Rapaziada, é o seguinte. Eu não ia fazer nada hoje, não, tá ligado? Mas o cara lá ficou me chantageando. Tive que fazer, mano. Se você aí, mano, não deixou o likezão ainda, deixa, mano. Porque, ó, na moral, deu trabalho pra pegar esse carro aqui, mano. Deixa o likezão aí, beleza? E outra. Se inscreva aí, mano, no canal pra bater dois milhões. Eu conto com todos vocês aí, rapaziada. Já é? Tamo junto, velho. É nóis. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho